Saudações galera, Valeski falando, e hoje eu vos trago o Death Roads Tournament, um prólogo no caso. Esse jogo já está disponível em acesso antecipado na Steam, e eu acredito que vale a pena recomendar. Como é que ele funciona? Basicamente é um cenário pós-apocalíptico, tipo Mad Max. As batalhas são com carros, veículos, veículos é um termo melhor, e sistema de cartas. E eu trouxe alguns outros jogos no Taticom, que também tinham essa questão de usar cartas com os veículos. E esse daqui tem uma pegada bem interessante em termos de jogabilidade, por isso que eu estou trazendo ele. A rua, a rua, nunca muda. Podemos ter novos potholes e ainda mais assholes, mas a rua nunca muda. Ever desde que a lua caiu, a rua sempre levou para o mesmo lugar. A final é a gate da grade ECCT. A história é mais interessante do que eu achei que seria. Default zone about position attacking by playing cards. Got it. Tá. Aqui vocês veem a ordem dos turnos. E como vocês podem ver, além da questão de usar cartas, tem um posicionamento aqui. Beleza. Tá. E aí tem que selecionar. Então, como tem o alcance aqui, vocês podem imaginar que o posicionamento então vai ser importante. E já foi. jam bem claro. Aqui é o... do jogador. Please der remarque right. Ah, peraí. Acho que é o right mesmo. Certo... Same actions like trying card, right vehicle. Tá... Ah... Ok... Ah... Então... Porque basicamente ele perdeu o controle, daí ele se desloca de maneira aleatória e vai batendo. Ok... Ok... Rendling, Regeneração, Bash Maze, Condições... Bom, aqui vocês estão vendo tudo, né? Sensacional! Tem nenhuma coisa que eu lembrava de ter quando eu vi esse jogo. Manual... Tá... Tá... Aqui é pra mudar a marcha... E aqui... Ah... Daí... Uhum... Então... Ok... E agora eu estou finalizando o turno. E o meu oponente está se movendo. Ah... Ok... Gente, eu só estou fazendo isso... Sabe... Porque ele também perdeu o controle. Ok... Beleza... Ok... Ok... Vocês podem perceber que eu não tenho como... Movimentar... Ah... Ah... Tá... Isso daqui é pra pegar... Tem que roubar a aumentar a marcha... Estou de cima da marcha... Ah... Tá... Não... Pera... A barba era certo... E aqui... Tudo aí... Não foi... Não foi... Tá... Que... Que... Cuide... Aquele dia que ia dentro da direita... Ah... Não foi... Ah... Perfeito... Não foi... Tá... Perfeito... E aí... E aí... É... Com licença... E aí... E aí... Tá, Creeping Death, Sequential Gear Isso aqui tem que posicionar o carro para trás, peraí Tem que manter muito o carro para... Tá... Só que eu já estou gastando quase toda a minha digibilidade Aham... E foi, estou saindo Passou o turno... É, esse daqui eu me lasquei Squid... Ah, mas esse daqui eu estava mais ou menos antecipando Tá, achei legal Aham... Passa para a quarta marcha Ok... Quero para o meu núcleo Comece... Ah, agora foi Beleza... Veículos destruídos, recebe as partes... As partes... Spear of Fear... Ah... Tá... Essa é a personagem que eu tenho, pelo menos por hora Ok... Hum... Tá... Não tem acho que muita coisa para ver aqui Eu acho que é só o preview do carro Deve ser inicial... Deve... Como... Vocês devem imaginar Então vão ter outros carros Ah... Sponsor... Eu vou pegar esse daqui Porque é mais útil... Hum... Ok... E aí estou competindo contra... O outro personagem... Tá... Starting point... Destroy enemies or escape... Ah... Tem um limite de vezes que eu posso escapar Então o ideal é... Fazer um esforço para lutar... Então por que que eu comentei veículos? Porque tem esses drones aqui... É... Não... Higher level... Light shift... Advance... Espera aí... Ah... Duas cartas para... Colorar essas duas... Colorar essas duas... Isso daqui vai dar muito bem... Do jeito que o Gusslick desce... Um a dois... Não... Não é um a dois... Espera aí... Ah... Conforme está a posição da marcha... Dá para usar o... 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 Power shift... Aumenta a marcha... Não. Tá... Tá... Vamos encerrar o turno... Só... Eventos... Ah... Ok... Vai ter um evento aqui na estrada no próximo turno. Como vocês podem ver, esses drones tem bem menos vida e até um pouco menos visibilidade Tá Peraí Ótimo Ok Deixa eu só ver um negócio Eu não tenho como... Tá, consegui recuar Oi Eu não estou numa boa situação Ah Até que foi resolvido, bem mais fácil do que o Eu achei que seria Por que que eu não estava numa boa situação Ok, choose part to collect Essa daqui Certo Certo Valeu, agora First part, each part contains cards Garage Tá Aqui Tá Mas Como vocês podem ver Não tem muito que eu posso fazer para mudar Ele está lá Então vamos para a próxima Just a quick fix Just a quick fix Tá O ar sol só pode ser usado do lado Aí agora pode vir dois para trás Então Acabamos de ver como é que se escapa Pode aumentar de marcha Foi Tá tranquilo mantendo a 3 Não tem que mudar de marcha Não, tá 4 Foi E agora E agora deu Só que eu acho que esse daqui ataca para trás Não tem muito por que cuidar Eita Eu acabei de ver que a gente tinha 3 pistas Duas pistas a mais no caso Ok, só que eu preciso mudar de faixa Nossa Pra trás Pra trás Pra trás Ah Tá Pera aí Power Shift Só pode subir de marcha Avançar Pode avançar duas Pera aí Vamos avançar duas E aí Não, não é manual 500 E aí Não, não é manual Isso Isso Tem que se dar pra nossa Power Shift Ah Ok 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 Não ficando atrás Desse dali tá tranquilo Ok Pronto Vou ter um obstáculo Da pista Só que eu Vocês podem ver que eu Arrisquei bem mais o que seria necessário Hum Plasma 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 Ah Pera aí Pera aí Vou colecionar agora Tá Aí agora Pra Pra qual parte Pra de trás Ah Tem a Gatlin E tem essa Essa Que tá mais interessante Pera aí Opa Opa Faz por aqui Opa Ah Duplo clique Ok Aqui Já foi E um Sector O que que vem aqui Shop Shop Ah Tá bem de HP Então não tô vendo a necessidade Hum Silk Manor Esse motor tá parecendo interessante Bazuca Certo Super Charger Não gostei Céu Deixa eu vir aqui na garagem Ah Tá Pera aí Aqui no motor Ah Eu achei que ia comprar um outro motor Mas não Cadê as partes que eu comprei Não Pera aí Não Pera aí Uhum Tá Uhum 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 To the left To the right Slight left High level E esse daqui Beleza Dyson Motor Dyson Motor Dyson Em tese eu posso vender Tá Deixa eu ver o que mais dá pra comprar de interessante Super Charger Esse daqui dá mais um de Left Punch e Right Punch Hum Tá bom assim Por hora O que que é isso daqui Mas eu não tenho nem dinheiro pra comprar isso daqui Então Partiu Certo Próximo Não Não vou arriscar Ah Mais de uma luta E depois o chefe Confesso que agora eu tô começando a ficar preocupado com o chefe Porque eu não vou ter como reparar isso Ah Ah Missile Mark Missile Mark Ele vai dar dano no turno seguinte Cadê imediatamente? Eu jurava que era o seguinte só Hum Só a partir da terceira marcha que dá pra usar Hum Só a partir da terceira marcha que dá pra usar Esse dali se não avançava Vou deixar pra trás Até não tô muito preocupado com isso Eita 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 Tá Vamos ver o que que eu tenho de casa Hum Seus já viram né Não queria passar tanto mas tudo bem Não Fácil Eita Ah Eu acho que eu tenho um Vai pra frente, não, vai pra trás. Fica nessa linha. Hum, não olhou muito. Vamos pro próximo turno. Pinball Shortcut Ah, o que é mais rápido? A espécieira? Ah, o que é mais rápido? A espécieira, o que é mais rápido? O que é mais rápido? Ah não tem salmark aqui, peraí, então vamos aqui, e eu não tenho como fazer, agora vai dar certo, e agora só tem ataque para trás, e para os lados, tá com 4 de digibilidade, vamos passar o turno só, já levei mais dano do que gostei de ter levado nessa, aqui, ah, essa daqui, e essa daqui por hora, certo, e agora vai para a segunda máfia, avança, e o Kimball, então só gostaria de ter uma oportunidade de reparar o carro antes, eu poderia ter simplesmente seguido reto e escapado, né, vamos aqui, dependendo, vale a pena até trocar, motor, não é o motor? Ah não peguei o motor, peguei outra coisa, não peguei o motor sim, perfeito, bom, agora vamos para o chefão, bom, agora vamos para o chefão, aqui eu não tenho opção de escapar, aqui eu não tenho opção de escapar, já ficou para trás, beleza, ah, eu vou só passar o turno, já estou tranquilo, ele já vai gastar bastante coisa só para me alcançar, tá com bastante bônus ali, wow, passou uma marcha, baixou mais duas marchas, mais uma marcha, não está tão ruim assim, desce dois, troca duas cartas, essa carta, e essa daqui, tem duas coisas que eu posso fazer, e agora existem duas coisas que eu posso fazer, isso aqui gasta 3, tem duas coisas que eu posso fazer, mas aumenta a minha defesa, eita, de nada adiantou isso, ok, mas a menos que ele tenha ataque da distância, ele vai demorar para chegar, e aí ele cola em mim, numa jogada, ah, não vi que ele tinha essa bolota, se tivesse visto que ele tinha essa bolota, não ia arriscar isso, com 39 de HP, esse cara está com 49, e eu não vi nenhuma carta para eu, pegar para frente, pegar para frente, certo, agora, não sei se ele não tem, como é que estamos, estamos mal, então vamos avançar só, tem 14 de dirigibilidade, o cara tem menos de dirigibilidade que eu, horizontal dele é bom também, só vertical, droga, perdi, bom, é, o jogo não é tão simples quanto, parece, como vocês podem ver, eu rateei legal, também não tive como reparar, mas enfim, é, é bom fugir mais, claramente, e, deixo a recomendação, se vocês quiserem, experimentar o jogo, e, falou, até mais galera!